Bola boa, hein? Boa subida do Pará, recebeu, vem o Medilson em cima dele, na dividida, eles foram ambos pra dividir a bola. Só que o Pará foi um tantinho mais rápido, ó, acho que ele tira, ó, aí vem aquele chute que de bola não tem nada, né, Gaciba? É, e sinceramente, talvez o Daronco até tá pensando, início de jogo, início de campeonato, vou dar uma seguradinha, agora isso é falta pra cartão amarelo. A carta não pela violência da entrada, né, mas acima de tudo pela força empregada na disputa, deveria ter apresentado o cartão, sim. Falta cometida pelo Medilson em cima do Pará, toda atenção ali pro Cássio e o cruzamento do Cruzeiro, bola vai lá pra dentro da área. Boa jogada do Pará, na ginga ele tirou dois, o terceiro é o Medilson, bateu forte demais na bola, aí tem o encontrão do Danilo com o Gabriel. Parece que o Danilo tropeça, na tropeçada do Danilo ele cai pra cima do Gabriel. O juiz consegue ver claramente isso e entende que é um acidente? É, nesse tipo de jogada sim, a bola é alta, né, tem uns dois jogadores olhando a bola, os dois tropeçam na verdade, na grama. Não pode se marcar penalidade numa falta dessa, num contato desses, né, pra mim não é faltoso. E os dez jogos estarão completos. O juiz tá dando reversão? Não, é ali, ó. Lugar errado, pode reverter o lance? Deve reverter o lance? Deve reverter o lance. É uma maneira de reversão, até não tá sendo aplicado pelos árbitros internacionalmente, mas é o correto dentro da lei. Olha lá, andou. O jeito que ele bateu o arremesso foi correto, os dois pés no chão e tal, mas andou bastante e o Daronco não quis dar segunda chance. Agora ele marca a falta. Com 13 minutos chegando, o Corinthians vai ter basicamente, praticamente, a primeira oportunidade de chegar lá. É, deu uma atropelada o Manuel, né, abre os braços, mas o trompo atropela o Wagner, né. Já voltou lá pra lá pra direita o Edilson. Olha o Malcom, fez um ótimo movimento, a bola bem metida, ele dominou, iludiu o Pará na aproximação e depois na arrancada. Wagner tentou a arrancada, botou na frente, vai pra jogada, ganhou o lance, bateu pra fora. Ótima jogada do Wagner Love. Contou com uma certa hesitação da defesa do Cruzeiro. Nessa jogada aí, ó, o Bruno Rodrigo e o Fabiano, eles chegaram meio atrasados, meio com medo de fazer falta, pênalti. Bola jogada do Wagner, linha de fundo, tiro de meta, Globo. A gente se liga em você. Arrumou um jeito de jogar. Falta mobilidade no meio campo, falta um Elias que sai como elemento de surpresa, tá muito parado no meio. Mas o Wagner começou a jogar, fez uma jogadaça ali com o Malcom encostando nele. Olha o Fabiano no cruzamento, bola pra dentro da área. Chegou a chance do Henrique, bateu pra fora. Foi a melhor oportunidade do Cruzeiro. Ela passou pelo Gabriel e pode ter assim, não é assustado exatamente o Teron, mas... Não, até que ele dominou bem. Ele dominou direito e bateu mal, acabou não batendo bem. Mas deu uma outra dinâmica pro jogo, Bob. Ficou um pouco mais aberto o jogo, né? À medida que o Cruzeiro abriu um pouco mais o jogo, o Corinthians também encontrou espaço pra jogar. Nessa aí, o Gabriel Xavier queria a bola de volta do Henrique, ficou reclamando. Não dava, né? Ele tava falando do Malcom. Acho que ele quer que estique bola pro Malcom. Se manda o time do Cruzeiro, na resposta, Gabriel! O Iago manda ele levantar. É, eu não sei não, Gaciba. Ele vai dar cartão amarelo pro Gabriel. O Iago foi muito rápido, é, pelo... Pela reação do Gabriel Xavier. Quer pular essa, Gaciba? Vê como o jogador acaba se entregando, né? Quem não tem meio termo, né? Ou é falta com cartão amarelo pro defensor, se pegou o atacante, ou então cartão amarelo por simulação, decisão acertada da arbitragem. Cartão muito bem aplicado. Precisa entrar um pouco mais no jogo coletivo, né, Cléber? O Gabriel tá tentando essas arrancadas, se movimenta, chega perto, mas o jogo coletivo dele ainda não tá funcionando, não. De novo do Bruno Henrique. Olha o Charles ali ajudando a fechar o lado direito. Cruzamento foi, passou pelo Fabiano, chegou no Danilo. Lá pra dentro da área, Bruno Rodrigo tira, não consegue pegar. Na primeira, o Bruno Henrique. Na segunda, o Edilson bateu. A bola vai pela linha de fundo, houve desvio, é escampeio. Essa chegada do Edilson é perigosa, ele bate bem. Olha o Danilo, ó. Desvio no meio do caminho. E o escampeio marcado para a equipe do Corinthians. 28 minutos, primeiro tempo. Xavier não fica com ela, o Corinthians recupera, vai arriscar o Christian. Que bola perigosa! Teve desvio no meio do caminho. Não tenho certeza que o Fábio desviou, mas no meio do caminho, em jogada do Cruzeiro, ela me pareceu ter batido. É sutil, né? Se houve um do Fábio, é sutil. Achei que quando partiu o chute, ela pode ter desviado. Pode ter desviado até nos dois, né, Garcia? Acho que o defensor, a probabilidade é maior. O Fábio não tocou. Quando o defensor deu o bote. Exatamente. Mais uma reunião, olha. Wagner e Williams. Abre o braço, por favor. Lançamento feito para o lado esquerdo do time do Cruzeiro. Vem aí o Pará. William arriscou para o gol. Cássio pegou. Mas é grande. Você que pegou muito no gol. Quando o goleiro toma um frango num jogo anterior, quando vem essa bola aí, ele lembra, né? Todo mundo lembra. Não é só ele, não. Você lembrou? Ou na hora. Na hora que o William ameaçou o chute, já vem na minha cabeça jogada de quarta-feira. Fica assustado. Fica assustado. Vai jogar quarta-feira de um com o Guarani? Assusta. A defesa perde um pouco de confiança. Não que perca. Projetou bem o Wendel. Recebeu. Tocou no Emerson. Aí ele ameaça para cima. A torcida do Corinthians ia se levantando com as pedaladas. Aí quem riu foi a do Cruzeiro. Porque numa das pedaladas, o pé bateu na bola. Pedalada. Corre sempre esse risco, né, Emerson? Fazer o quê? E na sequência, uma falta cometida em cima do Fabiano. Ô, Kleber, a alteração do Tite foi ótima. Até eu falei no intervalo que eu colocaria mesmo o Sheik ou o Mendonça. Só que eu não tiraria o Danilo, né? Porque aí você fica com três jogadores no meio-campo que não tem a mínima... No lugar do Fabiano, que está machucado. Eu acho que ele só tem mais uma opção que pode mexer na configuração do time. Que está no banco, que é o de Judivan. Eu sei que é ruim a gente falar de centroavante na saída. Eu tiraria o Henrique, né? É, a jogada do time do Cruzeiro. O Willian limpou, bateu para o gol e bateu para fora. Porque o centroavante sempre pode sobrar uma bola e ele fazer o gol. Mas o Henrique não está jogando nada. Eu tiraria o Henrique, colocaria o Judivan para participar um pouco mais do jogo. É, a bronca é porque teve uma chance boa. Essa não ficou bronquial. Não dava nem para reclamar, né? Nem na defesa, nem de ninguém. Porque ela estava com... Paraquedas, volta para o avião. Sem paraquedas. Daqui a pouquinho no Domingão do Faustão. Vai para a cobrança de escapeio. O time do Corinthians, bola curta. Edilson, gol do Romero. Gol do Corinthians. Se há uma característica e qualidade do Edilson, é esse chute firme e forte que ele dá para dentro da área. Bateu cruzado e faz o torcedor do Corinthians.